E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Hoje estamos com o convidado, nosso amigo cliente, Jaguar É bom demais, Júnior Ah, Isolde Cabrel De Cariello, Pedro Henrique E solta a vinheta Hoje as naves desfilam e já tá tendo fila Falando que eu clamo o cartão Esse aí já não tem coração E se fala te amo em vão Qual que é dessa situação É que a felicidade tá no meu colchão Tá pro crime, segura o artigo Põe colete que vem munição E hoje trouxemos pra vocês um fumo especial aí da Cerbeto Nosso cliente aqui é fã desse fumo E fiz o contato com ele pra gente poder gravar junto E ele falando um pouco mais Então todo dia que ele tá na onda, ele tá fumando esse fumo Vai falar hoje sobre a Cerbeto e Red Lemonade Ok galera? A tradução da essência é uma limonada vermelha Mas que tem a proposta do sabor De um limão siciliano O tabaco dele é avermelhado Poucos galhos E médio melaço Nem pouco nem muito melaço Isso É resistente ao calor mediano Ok galera? Então é um fumo que vai queimar de cara Mas tem que ter sempre cuidado com a troca do carvão Pra ter aquela exceção fina de lei né? E o que você tem de falar da essência que você mais fuma na lojinha? Qual a sua contribuição? Você gosta muito dessa sessão né? De 10 sessões aí que você faz uso diário Quantos que é dela? 8 8? Ah então é porque realmente o fumo é qualidade E fala um pouco aí que você puxa o que você sente Cara é uma densidade muito absurda Vamos falar assim de fumaça Como falou Glória a Deus O melaço também mediano O tabaco corte mediano também Não tem muitos galhos O tabaco dela é tradicional Então toda a minha serveta é com o mesmo tabaco Bem similar ao da da área né? Exato Mesmo porque na mesma linha É um tabaco vermelho correto? Aguenta calor? Sim É só fazer o controlamento bem como ele falou Uma sessão de lei fina Dura em média uns 40 minutos aí Fumando tranquilo Eu só fumo só tem com 3 carros É porque ele gosta de começar já do início Já dando aquela brincada Já abaquecer o roxo rápido Eu não tinha fumado ela ainda Então tipo Tinha na loja Mas não tive oportunidade Porque a gente tem um cardápio muito grande de serveta na loja Às vezes quando eu dou uma bicada Mas não peguei pra fumar Exato E hoje a gente teve a oportunidade de estar trazendo um lançamento pra vocês É o fumo novo da serveta aqui no país É um excelente tabaco É um excelente fumo E a galera acha que vai gostar Por ser cítrico Correto? Certamente É bom também fazer também uma mix também Dela com carambola da Dalia Nossa faz muita fumaça Ô meu Deus do céu Tá aí uma dica do Jaguar Como você acabou de falar Amor É a sua primeira vez Eu não sabia que você tinha fumado isso Na verdade Quando ele tava fumando na loja Eu dei uma bicada Mas parava a sessão inteira assim Pra eu poder sentir E qual a sua opinião? Particularmente Gosto muito de fumo cítrico Então essa aqui Entrou com o meu cardápio Legal Sem dúvida É um fumo excelente Uma excelente essência Pra você fumar em grupo Aí com a galera Todo mundo vai apreciar Um fumo de qualidade Sem dúvida Ela é muito gostosa mesmo E na minha opinião O que mais chama atenção No fumo É a fumaça Gente Solta muita fumaça E eu falo mesmo até Pelo feedback que a gente tem Com os nossos clientes Lá no balcão Vendo e tudo mais Tem cliente que chega e pergunta Eu quero aquela essência Que solta muita fumaça Que carbura Então é a nossa indicação Redleonete E estamos em festa É bom demais, Júnior Marguilha 4 meses de canal Chegamos aos 3 mil inscritos Vai estar bom no sorteio Aqui no canal Vou estar soltando Todas as dicas no Instagram Então vai lá na foto oficial O Marguilha é top Que a gente vai dar sorteio Pra você Então corra lá E não podemos De agradecer a você Que está do outro lado Da telinha Que faz parte Desse canal Sem a sua participação Sem o seu feedback Isso não seria possível Desde já Agradecemos de coração Por isso está acontecendo Com certeza E pra finalizar Queremos agradecer A presença do nosso amigo Muito obrigado Deu a sua opinião A sua indicação de essência Obrigada amigo Esse review Que a gente trouxe dessa essência Foi uma indicação dele Eu vejo ele fumando Muito na loja desse mix Toda vez que eu encontro Com ele Ele está fumando Então eu falei Ela é muito boa Eu tenho que soltar É um fumo novo Trouxemos ele Pra poder falar um pouquinho Mais sobre esse fumo Pra vocês Está disponível Nas nossas lojas Então chegue lá Pra poder experimentar com a gente E também disponível Parabénia Tanto o Balparaíso Como o Lusiano E eu quero saber Se você já experimentou Essa belezura Deixem nos comentários Pra gente saber Siga nossas redes sociais Facebook e Instagram Fica por dentro De todas as novidades Lembrando Você que é novo aí Clica no botãozinho vermelho De inscrever-se Fica por dentro de todas as novidades Nossos reviews Aqui no nosso canal Beleza? É isso mesmo galera E eu queria mandar um salve Especial pro meu brother Amigo mesmo Almenes Muito obrigado Doutor No Boné Sempre presente Aqui no meus rolês Levando qualidade Pra galera Que curte um amor Excelente música eletrônica Sem dúvida Realmente Estamos fechadão Desde já A Narguilele Rockalau Já agradece A todos Os nossos amigos E clientes Presentes Na nossa loja Então isso é por vocês E é pra vocês Valeu galera Isso É Narguilele Live Ihhh